Alô seu Bento Sanfoneiro, obrigado por essa linda letra meu rei, vamos simbora Aqui fica mais uma homenagem ao meu rei da sanfona, Raimundo Paulino Paulino era chamado, o pópula do nordeste, tocava pra todo mundo Em menos de um segundo, tava feito a sua festa, pelo melhor sofoneiro, pra tocar na região Quando estava tocando, todo mundo ia chegando, pra dançar no forrozão Paulino com doze anos, travessou pro Maranhão, e batia cavaquinho, e ganhava seu tução Depois mudou pra sanfona, a fim de ganhar o pão Minha gente, eu fiquei sabendo, de tudo que aconteceu Todo mundo ficou triste, quando espalhou a notícia, que o Paulino faleceu Todo mundo ficou triste, doeu no seu coração O sanfoneiro falou, o Paulino se acabou, se foi nossa inspiração Eu sei que o Pedro Saldanha, era grande amigo seu E tomou conta de tudo, depois que ele faleceu Cuidou bem do meu amigo, também é amigo meu Paulino veio do nordeste, com doze anos de idade Aprendeu a tocar sanfona, e foi um bom saponeiro Fazendo a sua vontade, ele tocava e cantava E tinha muito cartaz, nunca falhou a memória E agora foi-se embora, deixando muita saudade E agora foi-se embora, deixando muita saudade Eu sei que o Pedro Saldanha, era grande amigo seu E tomou conta de tudo, depois que ele faleceu Cuidou bem do meu amigo, também é amigo meu Paulino veio do nordeste, com doze anos de idade Aprendeu a tocar sanfona, e foi um bom saponeiro Fazendo a sua vontade, ele tocava e cantava E tinha muito cartaz, nunca falhou a memória E agora foi-se embora, deixando muita saudade E agora foi-se embora, deixando muita saudade Deus tenha meu rei em um bom lugar Aí muda o Paulino, nosso eterno sanfoneiro E essa eu quero mandar pra todos os carimpeiros do Brasil Aqui vai o abraço de nós, inociclados Alô galera do Pará, alô galera de Santarém Terra do Ouro, Alô Mato Grosso do Sul Tom Cantinhos, Pará, Maranhão E eu tô chegando aí ó, desce a cachaça meu patrão É dessa maneira Menina eu sou garimpeiro, tenho muito dinheiro e ouro pra gastar Menina parece mentira, mas pra aquela juquira eu não vou mais voltar Menina eu tenho condição, vou de avião até Marabá De lá vou até Santarém, vou encontrar meu bem no estado do Pará De lá vou até Santarém, vou encontrar meu bem no estado do Pará Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do Ouro Tem muito dinheiro Troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Menina eu sou garimpeiro Tenho muito dinheiro e ouro pra gastar Menina parece mentira, mas pra aquela juquira eu não vou mais voltar Menina eu tenho condição, vou de avião até Marabá Lá vou até Santarei, vou encontrar meu bem no estado do Pará Lá vou até Santarei, vou encontrar meu bem no estado do Pará Terra do ouro, tenho muito dinheiro, troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do ouro, tenho muito dinheiro, troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do ouro, tenho muito dinheiro, troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro Terra do ouro, tenho muito dinheiro, troco um pelo outro Menina eu sou garimpeiro É isso aí galera, vamos embora! Eu já estou cansado de você me enganar Eu mando mensagem, não responde Eu ligo no seu celular Será que já tem outro homem Aí tomando meu lugar Pois toda vez que te ligo Você nunca está Você brincou com o meu coração Novinha a te entreguei Todo meu amor Foi tudo ilusão Você brincou Com o meu coração Novinha não acreditei Que você fosse fazer traição Contatos para show 0 operadora 63 9977 3855 Eu já estou cansado Eu já estou cansado De você me enganar Eu mando mensagem, não responde Eu ligo no seu celular Será que já tem outro homem Aí tomando meu lugar Pois toda vez que te ligo Você nunca está Você nunca está Você brincou Com o meu coração Novinha a te entreguei Todo meu amor Foi tudo ilusão Você brincou Com o meu coração Novinha não acreditei Que você fosse fazer traição Eu não sei o que você 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 Vamos embora Vamos embora Meu carro Eu estou na bagaceira e não quero saber de nada Aqui nós bebe um uísque, nós tomamos Red Bull, nós tomamos água de coco Mas só se for na taça, pode vir pra essa bagaça Meu carro virou motel, meu carro virou motel Posso ver novinha, se eu não ver eu vou lá e creio Meu carro virou motel, meu carro virou motel Posso ver novinha, se eu não ver eu vou lá e creio E essa é a pisada quentinha Vamos embora, bora balançar Vamos embora galera